Foi menos traumático do que com o bloqueio, porque eu tenho que fazer bloqueio aqui, 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 aqui. É, depois fica babando duas horas. E dói, nossa, dói mais do que isso. Dói mais do que o preencheador, também odeio. E sabe outra coisa? Você fica babando, você morde toda a mucosa interna da boca. Fica toda machucada. Quando eu edito a foto, eu deixo a minha boca assim. Quando você edita a foto? É. Você vai fazer foto sem edição. Hoje não precisa. Você achou que ficou boa? Tá perfeita. Eu amei. Ai, papai, gente. E ainda tem uma coisinha que eu faço aqui na lateral, ó. Ele não precisa tanto, mas geralmente eu faço aqui um pouquinho só pra dar uma levantadinha aqui no cantinho da boca. Ele nem precisa tanto, mas só vou aproveitar pra esse pouquinho aqui. Ai, acabou tudo lindo. Ó, não sobrou nada. Não sobrou uma gota. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Legenda por Sônia Ruberti